Ok, ok, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, existem grandes rumores do Luciano Huck, o homem do caldeirão, ser substituído pela Maisa, é isso mesmo, a menina de 18 anos, que é o sucesso do SBT, está sendo cogitada para ir para a Rede Glóbulo de Televisão aos sábados de tarde, ainda sem a certeza de que Luciano Huck vai seguir a carreira política ou vai continuar na frente das câmeras como apresentador, sabendo que mesmo que ele for para a carreira política, ele também vai ficar na frente das câmeras, mas assim, uma certeza é que o programa Caldeirão do Huck está com os dias contados, diante dessa dúvida, ainda existem especulações de que caso ele não se candidate a presidente da república, ele pode assumir o horário do Faustão, que está saindo da Rede Globo no final do ano, ou seja, caso ele continue na emissora, ele vai passar do sábado para os domingos de tarde, pois é galera, grandes mudanças na Rede Globo, hein, quem diria? E o que vocês acharam? Vocês gostam da Maísa e acham que ela já está no nível de segurar um programa de sábado de tarde, assim como o de Luciano Huck, que durou tantos anos? Deixe seus comentários aí embaixo, e não se esqueça também de deixar o like no vídeo, e se inscrever, porque vai ajudar bastante a gente. Também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vamos postar. Até a próxima, valeu!